No livro Hacker, eu dividi o capítulo de criptografia em vários tópicos de nível 2, mas dois tópicos são interessantes e o aluno tem que estudar, que são criptografia de chave simétrica e criptografia de chave assimétrica. Nesse livro, é natural que além de ensinar o que é, também trago código em Python. Então os principais algoritmos de criptografia, são vários inclusive que eu coloco, eu trago o exemplo de uso com Python. Algoritmo de chave simétrica são algoritmos para criptografia, que usa a mesma chave, tanto para criptografar um texto, quanto para descriptografar. Ou seja, é definido, por exemplo, uma chave de 32 caracteres, por exemplo, e com essa chave de 32 caracteres eu criptografo. Manda o texto criptografado para a outra parte, e a outra parte, ela tem que ter a chave. Aí vem a dúvida como mandar essa chave. A exigência de que ambas as partes tenham a chave secreta, então, é uma desvantagem. Uma vez eu tive que fazer algo parecido com isso, e eu não tinha ali uma criptografia de chave assimétrica. Eu vou explicar esse problema sendo solucionado pela criptografia de chave assimétrica. Cara, não estou dizendo que chave assimétrica é melhor que simétrica. Há características. Você tem que estudar para entender as características. É para isso que eu lhes trago aqui esse material textual e vídeo, bem também com a minha explicação e a minha observação. Estude e entenda quando eu utilizo chave assimétrica e quando eu utilizo chave simétrica. No vídeo anterior, até embaralhamento, eu também já comentei. Então, nesse outro exemplo aí, que eu precisei ir lá para fazer um pad boy na vida lá, eu peguei e fiz, estrenou uma graf em uma imagem de um site, e coloquei uma imagem, uma informação oculta em uma imagem. Essa informação oculta em uma imagem era utilizada, então, como chave. Há muita informação escondida na rede mundial. Há muitas imagens que, por trás das imagens, você localiza um texto. Eu vou lhes ensinar a usar estrenou uma graf em aqui nesse vídeo. Opa! Esse curso... É que eu estou tão preocupado em falar a palavra correta que eu errei, acho. Eu sei programar, não sei escrever. No entanto, o algoritmo de criptografia de chave simétrica são, geralmente, muito mais performático que os algoritmos assimétricos. O algoritmo assimétrico tem algumas desvantagens frente ao simétrico. Primeiro, a quantidade de caracteres que eu posso criptografar. Segundo, é o peso de criptografia. O assimétrico tem um peso muito grande. Já o assimétrico é mais performático que o assimétrico. Então, só aí, você já vai começando a computar na sua cabecinha. Ó, as características de cada um. Estou trazendo aqui algoritmos de chave simétrica que são interessantes você estudar. Eu abordo aí uma metade disso aí, eu abordo no material. Os mais importantes. AES, Bluefish, Bluefish, Toolfish, ali mesmo a pegada. Salsa, eu também falo de chachá. Salsa e chachá, tá? E há uma certa diferença. Por exemplo, de AES e chachá 20. A diferença de como trabalhar no algoritmo, tá? Eu trago o 10, eu não trago o triple 10, mas eu estou pensando em colocar. Beleza? Bom, vamos lá. O bom do meu material é que eu possa estender meu material. Eu posso adicionar novos tópicos no futuro. Lembrando que seria interessante se você mantivesse ali contato com o canal AYED e sempre tivesse ali, então, notificações dessas modificações, tá? O canal do AYED, então, ele é um ponto central para você ali obter informações, inclusive, do que eu estou fazendo. Na criptografia de chave simétrica, temos dois modos de operação, né? Duas formas de se trabalhar com criptografia simétrica. Primeiro é trabalhando com blocos de criptografia, que é uma operação em bloco. Aonde nós vamos ver um esquema, que eu vou mostrar daqui a pouco, e que eu faço, então, a execução de criptografia por pedaços de blocos. E o string cipher, aonde eu consigo fazer uma criptografia ali, vou colocar aspa dupla, aspa dupla, mais ou menos em tempo de execução em stream, tá? Isso tem uma diferença porque as aplicações têm um comportamento, preste atenção, aluno, a aplicação tem um comportamento. Você tem que escolher, naturalmente, qual dos algoritmos vão se adaptar mais ao que você está utilizando. Por exemplo, o Chacha20 é o string cipher, né? O AES é de bloco, operação em bloco. Lembrando que eu vou mostrar o código de vários desses daqui pra você em Python nessa sequência de videoaulas. Lembrando que o material, o código está todo lá. Eu nem estou colocando no Git, porque o código já está todo no meu material mesmo, é só copiar, colar, o material é de graça. Bom, bom, então um bloco cipher, né? É um algoritmo que usa um bloco de criptografia para fornecer a segurança de informações, confidencialidade e autenticidade. Esse bloco por si só adequa apenas para transformação criptográfica segura, tá? Tá? Beleza? Esse é um bloco de bits. Então eu tenho um texto, eu tenho um vetor de inicialização, é feita uma operação aritmética ali. Eu tenho bloco e eu utilizo a key para criptografia de bloco. Eu posso naturalmente encadear isso aí, beleza? É como se operam esses algoritmos que eu falei que são algoritmos de bloco. Bom, já o string cipher é uma cifra de chave simétrica, né? Que utiliza ali a sua criptografia em cima do texto, tá? Combinando com, provavelmente, o fluxo de dígitos pseudo-aleatórios, né? Cara, aleatoriedade é uma dificuldade computacional muito grande, tá? Tem um meu vídeo aí que eu mostro para vocês o VeraCrypt. Mostra o VeraCrypt, como utiliza o VeraCrypt. O VeraCrypt, então, ele pode criptografar volumes inteiros. E aí a polícia bate na sua porta, pela sua máquina, pelo seu comportamento, por uma forense. Eles conseguem, talvez, com um certo grau de assertividade, regredir. Regredir as possíveis aleatoriedades da tua máquina, tá? Por isso que o VeraCrypt exige que você fique passando o mouse para ele ir gerando, pelo teu comportamento humano, essa aleatoriedade entre aspas dupla. Pegou a jogada? Porque aí já não depende da computação da máquina. Cara, isso é muito difícil. Em uma cifra de fluxo, cada dígito, então, cada uma cifra, uma string cifra, cada dígito de texto, então, ele é simplesmente criptografado, né? Um de cada vez, não opera em blocos, né? Então, olha só como funciona aqui. Eu tenho a criptografia ali em A. A diferença agora, podemos ver. Repare que eu tenho uma key, eu tenho a key I, ou seja, posição zero da key, né? O primeiro caractere. Eu tenho a mensagem, vou entrar ali A-M-I. Eu sou cego ou dislexo, tá? Alguma coisa me informando, não sei se eu tenho um I ou um J, por causa do parênteses. Aí, ele conjuga aquilo ali numa operação, né? E aí, a operação, que é short, vai gerar ali um caractere criptografado, tá? Então, é assim que se criptografa ali no string cifra, né? Beleza? Veja que é bem diferente lá no modo bloc cifra, né? Onde eu tenho uma key, n bits, bloco de caracteres, eu tenho uma mensagem gerando esse bloco. Lembra que a mensagem vai ter ali, adicionando ali, o tal do vetor de inicialização. Para tentar conseguir ali, né? Gerar alguma coisa randômica ali. Mas já vamos ver sobre o que é o vetor de inicialização. O famoso IV. Muitos algoritmos de criptografia, você vai ver, e ver, e ver, e ver, que imposta é essa. Esse é o vetor de inicialização, tá? Muito importante para dar um pouco de aleatoriedade ali na criptografia. E aí, você tem um texto criptografado. Qual é o problema? O tamanho do bloco. Sim, o texto tem que se adequar ao tamanho do bloco. Isso pode ser um problema para muitos tipos de dado, né? Ah, é um texto e eu consigo injetar alguns barra n no final. Não tem problema. É um texto, idiota. Agora, um dado estruturado, aonde eu preciso de pegar esse dado estruturado. Não dá para adicionar algo no final para caber exatamente do tamanho do bloco. Vocês estão entendendo? E aí, talvez seja melhor mesmo o string cifre. Chachá 20 é o exemplo. Ah, olha só. Galera, tem que ter conhecimento, hein? Para escolher o melhor algoritmo. Um vetor de inicialização, uma variável, SV, muitos algoritmos, ele está escrito IV, como o nome da variável. É um bloco de bits utilizado. Inclusive, nós temos que utilizar um handbinds lá. Bites lá, para pegar lá os bits dos bytes que ele definiu lá. É um códigozinho que eu vou mostrar. Já em AS eu já vou mostrar isso. Para tentar dar uma certa randomizada ali, né? Na criptografia ali. Portanto, produzir textos cifrados distintos, mesmo que o mesmo texto tenha sido criptografado várias vezes. Eu posso criptografar várias vezes o mesmo texto. O output será diferente. Entenderam? Eu pego o mesmo texto, criptografo a primeira vez, ele vai ter um output. Eu pego o mesmo texto, criptografo de novo, vai ter um outro output. Porque o vetor de inicialização foi diferente. Pegaram a jogada? E vocês vão ver isso. Como algo muito importante. Porque isso vai quebrar ali a possibilidade de, através de uma computação muito simples, eu voltar com uma criptografia de chave simétrica em vetor de inicialização. Agora, um vetor de inicialização tem requisitos de seguranças diferentes de uma chave. A chave tem que ser realmente guardada em criptografia simétrica. O que ficaria muito fácil. Já o vetor, ele pode ser público. Eu posso transportar o vetor em um ambiente inseguro. Seria interessante se não fosse pego também. Bom, para a maioria dos modos de cifra, é importante que um vetor de inicialização nunca seja utilizado com a mesma chave. Isso é interessante, para poder dar aleatoriedade legal ali na brincadeira. Inclusive, nós pegamos esse vetor de forma randômica. Nós nem inventamos de imputar isso, cara. Pega-se de forma randômica. Beleza. Tem que estar bem claro aqui que criptografia se pode ser desfeito. Eu posso desfazer uma criptografia. Eu já venho batendo nessa tecla. Por exemplo, o embaralhamento visto na cifra de César, eu utilizaria se eu não fosse um alvo de ninguém. Eu apenas estou ali utilizando, apenas para dar um embaralhamento. Mas, com pouco poder computacional, se alguém mirar em mim, me pega. Já a criptografia de chave simétrica, computadores convencionais demoram muito, mas muito, muito mesmo. E ainda mais com o IV randômico, tá? Cara, o negócio fica muito difícil mesmo. Computador quântico. Dá uma olhadinha no canal do Seis e Sof aí, só. Safe Source. Safe SRC, tudo junto. Que ele fala sobre computadores quânticos aí. Eu não vou nem gravar um vídeo, porque o vídeo dele está muito bom sobre isso. Repare que ele fala, né? Computadores quânticos quebram criptografia. Mas nós também temos que entender, né? E aí eu acho que eu bato muito bem também com a visão dele. E o fato da criptografia, ela vai se adaptar ao longo dos anos para se tornar seguro mesmo com computadores quânticos aí. Mas eu não vou estar mais aí. Vocês vão estar aí ou não. Vocês são novos. Eu sou velho pra caramba. Muitos modos de cifra de bloco tem requisitos mais fortes, né? Como o IV deve ser realmente aleatório ou pseudo-aleatório, né? Eu recomendo que seja pega aleatoriedade de dados de registradores do mouse. Eu posso até fazer um script para isso. Isso aqui eu faria em C, tá? Pegar o posicionamento, igual o VeraCrypt faz, pega o posicionamento do mouse em um período de tempo. Isso aí seria interessante. Porque já não seria tão pseudo-aleatório. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre AES e já mostrar um script em Python AES. Eu vou mostrar a criptografia ali de uma classezinha helper que eu utilizo, que facilita a minha vida quando eu preciso. Inclusive, eu utilizo no projeto BOC. Até o nosso próximo vídeo e muito obrigado. Até mais.